Jogo de 320 reais fica completamente de graça na Epic Games. Patilite? Sim, é isso mesmo que você ouviu. Se você for na Epic agora mesmo, você vai encontrar o jogo The Other Worlds Space Choice Edition, que o seu preço base é de 317,50. Entretanto, na Epic Games está 100% free. E não esqueça de usar a minha tag de criador, até porque...